Conta pra gente que Série B que é essa, rapaz? Um jogo mais difícil que o outro, parece? Mais um desafio tanto pro Londrino? Bom dia, né? A Série B sempre foi assim, né? Mesmo não tendo, vamos dizer assim, o time grande da Série B, a Série B sempre foi disputada. Jogo a jogo é praticamente todos os times encarar com uma final, né? E nós como temos o objetivo em ser campeão, né? A gente põe como objetivo ser campeão, porque o acesso vem na consequência, todos os jogos vão ser assim. Treino fechado hoje, tem alguma surpresa ou não? Tranquilo? Não, não, tá tranquilo. A gente trabalhou muito bem a semana, né? Aí se tem alguma surpresa ou não vai depender do ano. Você vai jogar, Matheus? Não entendi. Você vai jogar como titular? Cara, aí vai depender do nosso treinador, mas vamos ver aí o que que... A gente trabalhou já durante a semana, né? Vamos ver o que que ele vai armar aí pra esse jogo de sexta-feira contra o Atlético. Nos trabalhos você trabalha aqui como titular? Nos trabalhos aí eu não posso falar, cara. A coletiva é só eu que tô, mas no time eu não posso falar não. Isso vai depender dele, né? A gente trabalhou muito bem a semana, ele já tem um esboço do time, já sabe muito bem quem ele vai colocar. Depende de cada partida, né? Cada partida tem a sua preferência por jogadores e tal. Então isso só depende dele. Você teve um bom jogo contra a sua ponte preta, né? Inclusive o seu reencontro com a ponte é uma assistência. O time teve uma vitória e agora tem dois jogadores principais. Você acha que chegou o momento de você ter a sua oportunidade de ser no titular? Fazer alguma partida da nossa sequência no time titular? Bom, o nosso time, a nossa equipe, né? O time não, porque o time a gente fala só os olhos, mas a nossa equipe tá muito qualificada. Tenho certeza se sendo ou eu ou não, quem entrar vai dar conta do recado. A gente tem muitos jogadores, principalmente ali no meio de campo, que é uma parte que tá muito bem disputada ali. Quem entrar vai dar conta do recado perfeitamente. O Atlético vem pressionado com duas derrotas. Como tirar proveito dessa situação? É, como a gente vem trabalhando no meio da semana, né? O Marquinho vem passando pra gente que temos a responsabilidade, sim, também, né? É, o Atlético vem de duas derrotas, né? E a gente, como vai jogar em casa, a pressão maior é pro lado deles e isso a gente pode tirar proveito, né? É, como é que eu posso falar pra você? Tirar proveito dessas bolas, assim, que, sabe, de começo de jogo e tal, essa pressão deles aí, é conseguir segurar essa pressão. E logo depois aí dos seus 15, 20 primeiros minutos aí, a gente poder impor nosso ritmo de jogo dentro da casa deles. Qual o balanço que você faz nesse período inicial seu aqui no Brasil? Cara, tá sendo bom, tá sendo proveitoso, né? O treinador tem conversado, a gente tem procurado evoluir, né? Numas partes que eu já tinha, já estava sabendo que eu precisava melhorar. Já tinha trabalhado com o Edson Borges antes, né? No Maringá. A gente tem conversado também, ele também tem me dado uns toques aí onde eu preciso melhorar e tal. Eu busco uma melhora cada dia, né? Pra dar continuidade no Londrina. Sobre esse contato com o Edson, a gente percebe muito que ele faz esse melhor entre os jogadores e com o Martins também. Essa luta está tendo uma atuação. O que você falasse um pouquinho sobre o trabalho do Edson junto com a comissão técnica também? Que ele, de uma certa maneira, mais bolerão em conversa com os jogadores, tem mais esse estilo de atleta. Cara, o Edson é um cara nota mil, né? Eu não posso falar mal dele, porque eu conheço ele já faz um tempo. Ele, nesse meio de campo entre a gente, nós, os nossos jogadores e o Marquinho, ele é um cara sensacional, cara. Ele nos dá toda a confiança, sabe? Nos passa o que muitas vezes não conseguimos entender, né? Pelas palavras do Marquinho, ele chama de canto e tal e consegue nos explicar. Ele é um cara que está ajudando muito a gente nessa questão aí. E, Matheus, se a gente pegar do meio-campo, o Patrick não joga. Você entende que você está rápido a fazer, por exemplo, a função que o Patrick faz no jogo que tem feito nas últimas partidas? Você se sente à vontade naquela função ali? Sim, sim. Tanto ali como na função do próprio Moisés também, né? Que está suspensa. Ambas posições ali eu já consigo tirar o meu desempenho, né? Mas aí vai do homem, se vai começar o homem. Mas a tua preferência, você prefere ir mais à frente ou jogar com um segundo volante diferente? Cara, eu comecei mais à frente, né? Hoje eu venho acostumando, sendo esse segundo volante, esse homem saindo de trás. Pode ser, o importante é jogar, né? O importante é a gente estar no meio lá, não importa a posição. Você chamou a atenção na estreia contra o Londrina com o golaço. A gente quase não vê esse tipo de arremate no Londrina. Isso pode ser uma grande opção dele, né? É, quem sabe, né? Vamos ver aí que hoje a gente tem o último treino. O Marquinhos vai passar para a gente mais detalhes ainda do Atlético e pode ser que aconteça, né? Essa opção aí também do chute fora da área, né? No arremate de longa distância. Porque eu acho, né? Primeiro... O que é isso?